Eu não sou assim, sou até legal, não olho pra mim, não me queira mal, a pressão atual é que me faz juízo, me perdoe sim, não me queira mal, o triste não é estar, nessa situação, o triste é saber, qual a razão, que não tem como encontrar, qual solução, e é por isso em fim, que peço a pena, me perdoe sim, não me queira mal, eu não sou assim, sou até legal, não olho pra mim, não me queira mal, a pressão atual é que me faz juízo, me perdoe sim, não me queira mal, o triste não é estar, nessa situação, o triste é saber, qual a razão, que não tem como encontrar, qual solução, e é por isso em fim, que peço a pena, me perdoe sim, não me queira mal, Obrigado!